Música Segurança reforçada no morro de São Benedito em Vitória Foi inaugurado o primeiro módulo da polícia militar no alto do bairro da Penha O investimento do governo do estado é de mais de 1 milhão de reais E vai contar com trabalho de 78 militares Nós teremos outros pontos nessa área da grande bairro da Penha Justamente com o objetivo de ter referência da polícia militar e o patrulhamento A fim de realmente inibir o crime, inibir o tráfico de drogas, o tiroteio E dar segurança à população que ela tanto precisa A estrutura possui visão privilegiada de toda a região E vai auxiliar no atendimento à sociedade 24 horas por dia Já conseguimos reduzir muito o número de delitos de enfrentamento aqui nessa região Mas nós sabíamos que precisávamos de uma base física aqui da polícia militar E hoje nós estamos, de certa forma, consolidando essa presença da polícia Do governo do estado, da Secretaria de Segurança aqui nessa região Uma região que passa a ter uma infraestrutura adequada para dar proteção aos policiais Para dar conforto e condições de trabalho para os policiais E estando numa posição estratégica, nós conseguiremos atuar com mais intensidade Para fazermos o enfrentamento aos criminosos E protegendo a maioria absoluta e quase 100% da comunidade pacífica e ordeira Que mora aqui e que quer ver essa comunidade com muita paz e com muita harmonia